Beleza então pessoal, a gente pegou e fez o nosso formulário aqui, a gente também já criou o banco de dados, até já ter um registro pronto, e agora então a gente vai fazer a parte de codificação para os registros do formulário aqui que a pessoa preencher serem salvos no banco. Então vamos pegar e dar dois cliques aqui no botão salvar, ele vai abrir para a gente aqui o método, onde a gente vai digitar o código para fazer a conexão e inserção no banco. Então o primeiro comando aí pessoal, que é o class.forgame, ele vai procurar para mim uma classe com um nome que eu vou passar dentro do meu projeto. Certo, certo? Então qual que é essa classe aí? É a classe do meu drive do MySQL. Então class.forgame com .mySQL.jdbc.drive. Aqui vocês podem ver que vai aparecer um errinho, ele está falando que eu tenho que circundar a instrução com o TriCat, então eu tenho que fazer um tratamento de exceção aí. Então, só você, deixa eu voltar aqui, você vai clicar na lampadinha e ele dá dois cliques na primeira opção, circundar a instrução com o TriCat, ele automaticamente já vai colocar para você o Tri e o Cat. Nessa parte aqui do Cat, vamos só colocar uma mensagem aqui para a gente ver o que está acontecendo. Então, system.out, aqui vocês verem qual que é a exceção que ele vai lançar, class.notfall.except, quer dizer que ele não encontrou a classe. Vamos colocar uma mensagem aqui, não foi possível encontrar a classe. Beleza. Vamos fazer uns testes já então, vamos rodar ele aí. Cadastro, cliente. Vamos clicar no botão salvar. Então, se tivesse acontecido algum erro, a hora que eu clicasse no botão salvar, já apareceria aqui para mim, nessa saída aqui no RAM. Vejam que se eu pegar, fechar essa janela aqui e escrever drive com D minúsculo, porque o drive é o nome da classe que eu estou procurando, que está dentro do pacote com SQLJDBC, ele vai gerar um erro, porque não vai encontrar a classe. Então, vamos rodar de novo, cadastro, cliente. Vamos clicar em salvar. Olha lá. Não foi possível encontrar a classe. Então, faz diferença, pessoal. Uma letra maiúscula ou uma letra minúscula. O segundo comando, então... O segundo comando, eu vou criar uma variável de conexão. No caso, essa variável vai ser um objeto, a hora que a gente distanciar. Então, connect. E aqui, outra coisa importante, a gente tem vários tipos de connection, está vendo? Só que o que importa para a gente é esse daqui, connection.sql, java.sql. Beleza? Se você selecionar esse daqui, .com.sql, não vai dar certo. Então, java.sql.com. Beleza. Agora, a gente vai pegar e vai criar uma, propriamente dita, conexão com o driver com o banco. Então, o comando vai receber do gerenciador de driver, driver manager, do sql também, .getconnection. E aqui, eu vou passar para ele a string de onde está meu banco. Então, jdbc, dois pontos, mais, que é ele, que é meu banco, dois pontos, barra, barra. Vou passar qual que é o IP onde está o meu servidor de banco de dados. No caso, como está rodando na minha própria máquina, como está rodando na minha própria máquina, 127.0.1, ou localhost. Então, 127.0.0.1, barra o nome do meu banco. Qual que é o meu banco? Opa, abri errado aqui. Qual que é o meu banco? Meu banco é vídeo, aula, jdbc, ok? Então, vamos lá. Vídeo, aula, jdbc. Pronto. Depois dessa string aqui, a gente vai passar qual que é o usuário do banco, no meu caso, o root, e qual que é a minha senha. Não tenho senha no meu banco. Beleza. Ele vai dar um outro errinho aqui, ó, a hora que a gente terminar de digitar essa linha. Se você colocar lá, ele vai falar para você que pode ocorrer uma exceção de SQL Exceptional. Então, vamos criar mais um cat para essa exceção aí. Então, cat. Cat. SQL Exceptional. E aí, aqui a gente vai colocar o correio, o erro de SQL. Vamos testar de novo pessoal, então vamos lá, cadastro, cliente, salvar, ocorreu um erro de SQL, então tem alguma coisinha dando pau, vamos ver o que é. Aqui vejo bem o nome, eu coloquei videoaula, jdbc. Vamos salvar, vamos rodar de novo, cadastro, cliente, salvar. Agora eu cliquei em salvar, vejam que não aconteceu mais nenhum erro. Então até aqui está certo, vamos para a próxima parte. Então agora a gente vai criar uma variável, string, carry, e dentro dessa variável a gente vai colocar o comando para inserir no banco, que nem a gente fazia em SQL. Que é em qual que eu mando insert, o nome da minha tabela, qual que é o nome da tabela, cliente, cliente, quais que são os campos que eu vou inserir. Vou inserir o campo nome, o endereço e o cpf, valores, e quais são os valores que eu vou atribuir para ela. Como eu não sei ainda, vou colocar o ponto de interrogação aí. Vamos só confirmar aqui os campos, nome, endereço, cpf, endereço. Depois de criar string, depois de criar string, pessoal, a gente vai pegar e criar o comando. Então, prepart. prepart.station, também do java.sql, stmt, é igual a minha conexão.preparestation. E aí eu vou passar a minha carry aqui para ele. Beleza. Agora, pessoal, como a gente colocou os pontos de interrogação aqui, que a gente não sabe os valores, a gente vai substituir esses valores pelos valores do jField, jTestField. Ok? Então, para fazer isso daí, a gente vai usar o comando aqui e vai passar para ele o comando. Então, stmt.setString. E aí eu vou falar para ele, o primeiro, o número um, vai ser qual? Vai ser o jTestField, um ponto, getText, para pegar o valor que está dentro dele. Então, o segundo, o segundo ponto de interrogação vai ser igual ao jTestField2, ponto, getText, para pegar a propriedade texto dele. E aí eu vou colocar o jTestField3, ponto, getText. Beleza. Então, aqui a gente vai setar os valores dos jTestFields na string de inserção. Feito isso daí, pessoal, a gente só vai executar agora o comando. Então, stmt.executeUpdate. Isso daí já vai fazer os meus dados serem gravados. E a gente tem que fechar agora o comando e a conexão. Então, stmt.close e com.close também. Fecha o comando e a conexão. Então, a gente digitou aí os comandos básicos para estar fazendo a inserção no banco. Vamos salvar. Vamos rodar aí. Cadastro. Cliente. E aqui, no caso, eu tenho apenas um. Vou dar a atualizar aqui. Só um mesmo. Vamos abrir aqui e vamos digitar um nome aqui. Maria da Silva. Rua da Maria. CPF da Maria. Vamos clicar em salvar. Não apareceu nenhum erro aqui. Então, o comando funcionou certinho. Vamos voltar aqui no Edge. Vamos atualizar. E aí está o meu. Minha Maria aqui. Se a gente quiser cadastrar mais um. José. Salvar. Vamos atualizar lá. Beleza. Está cadastrado. Então, é isso aí, pessoal. O saldo fica por aqui. E a gente continua na próxima. Um, 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 um soul. Obrigado.